Olha a gente aí, gente, a rodovia leste-oeste, ó Ó, a pista tá boa, muito boa a pista Ali é o bairro Bela Vista, aquele voo ali, ó O voo do Bela Vista Estamos chegando já, trevo do Bela Vista Graças a Deus Estamos chegando ao viaduto Aqui entro para o bairro Bela Vista Ainda, hein, gente? Anda, 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 rapaz, anda Só Glória Chegamos no bairro Bela Vista Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí